Não precisa contar não, vai nessa, leva, ae Faz muito tempo que eu não tinha uma vida tão boa Pra te falar toda a verdade desde o dia em que eu nasci Mas desde a hora em que você pintou na minha vida As velhas feridas se fecharam por milagre ou por encanto Eu tenho tido umas mudanças diárias na cuca Tranquilidade pra fazer da minha vida o melhor E quem se espanta com a minha cara de felicidade Sempre que me pergunta por que me ouve responder É o chamego da nega que tem me dado alimento Que tem me esquentado nesse inverno velho Danado E quanto mais eu tenho Mais eu quero o que nunca chegue Eu tô sempre esperando um chamego da nega O 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 chamego da nega Eu já vou, embora, com Deus e Nossa Senhora Vou aqui, pra fora, e depois a juiz, de fora Porque chegou, a hora, vou por aí, agora Vou chorar, meu bem, não chora, vou chorar, meu bem, não chora Vou procurar, a aurora, que morou, na glória Uma neta, na cola, que tem no nariz, na cola A mulher do meu filho, sua glória O nome dela, é glória Eu já falei que é Maria da Glória, glória É minha senhora, não bato de um gamba, se não for me embora Olha só, meus olhos choram, por isso é que eu vou Embora, eu já vou, embora, eu já vou Embora, fala, calma, que enhora, a senhora me enrola Já chegou, a hora, por isso é que eu vou Embora, para ti, de fora, e depois a juiz, de fora Eu vou procurar, a aurora, que morou, na glória Eu já vou, embora, eu já vou, embora, eu já vou Embora, fala, calma, que enhora, fala, viola Eu já vou, embora, eu já vou Eu já vou, embora, eu já vou E aí Eu já vou, embora, eu já vou 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 Não sei por que que você não me olha Luísa, Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa, Maniquim Mexendo comigo e não liga pra mim Luísa, Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa, Maniquim Não sei por que que você não me olha Luísa, Maniquim Deixando comigo e não liga pra mim Luísa Maniquim Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Capoto fuscando contra a mão Eu cerco o banco onde você trabalha Saio no jornal que você lê Mas qual o que se você não vê, Luísa? Luísa Maniquim Não sei por que você não me olha Luísa Maniquim Não sei por que você não me olha Luísa Maniquim Deixando comigo e não liga pra mim Todo mundo Luísa Maniquim Sou estudante da filosofia Já fui destaque na sociedade Por sua causa fiz um movimento Solto pombas, ora pombas, povo E você me olhou Luísa Maniquim Luísa Maniquim Não sei por que você não me olha Luísa Maniquim Não sei por que você não me olha Luísa Maniquim Deixando comigo e não liga pra mim Luísa Maniquim Por isso é que eu virei compositor Pra você ouvir esta canção Quando eu falo, eu falo tudo o que eu faço Pra chamar sua atenção Luísa Maniquim Luísa Maniquim Luísa Maniquim Luísa Maniquim Por isso é que eu virei compositor Pra você ouvir esta canção Quando eu falo, eu falo tudo o que eu faço Pra chamar sua atenção Luísa Luísa Maniquim Luísa Maniquim Luísa Maniquim Luísa Maniquim Luísa Maniquim Luísa Maniquim Digo amém, sei que ele vai escutar Digo amém, digo amém Digo amém, canto amém Sempre ele vem me escobar Falo na certeza, que com a correnteza Ele vai comigo lembrar Se estendo a minha mão e só encontro ingratidão então Se existe só espinho no caminho em que eu cruzar então Se a culpa não me cabe logo em nome da verdade vir Se eu não tiver ninguém e me faltar algum que tenha então Digo amém, digo amém Digo amém, canto amém Sei que ele vai escutar Esse tá Eu sou perfilado, que com a correnteza Digo amém, digo amém Digo amém, canto amém Sempre ele vem me escobar Falo na certeza, que com a correnteza Ele vai comigo lembrar Digo amém, digo amém Digo amém, canto amém Sempre ele vai escutar Escutar Eu sou perfilado, que com a correnteza Eu sou perfilado, que com a correnteza Digo amém, digo amém Digo amém, canto amém Digo amém Digo amém Me soltar, me soltar Eu sou perfilado, que com a correnteza Ele vai comigo lembrar Digo amém, digo amém Digo amém, canto amém Ele vai escutar, o meu supercalado, o meu supercalado, o meu supercalado, mudará, 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 viva bem, viva bem, viva bem. Se você quiser ser meu amor, para sempre me conquistar, tem que fazer o seguinte, dois pontos, sem brontear, viu? Sem brontear. Todos os dias sonhar comigo, de manhã me acordar com beijinhos, me abraçando, sorrindo, contente e feliz da vida, me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho. Dizendo que eu sou a coisa que você mais quer, me apoiando, fazendo tudo que eu quiser. Dizendo que a vida só é boa comigo a seu lado, que eu sou o lado forte e bom do seu viver. Chorando e lamentando por não ter me conhecido há mais tempo, me dizendo que daria um bilhão por esse momento, um bilhão por esse momento, um bilhão por esse momento. Se você quiser ser meu amor, para sempre me conquistar, tem que fazer o seguinte, dois pontos, sem brontear, sem brontear. Todos os dias sonhar comigo, de manhã me acordar com beijinhos, me abraçando, sorrindo, contente e feliz da vida, me fazendo carinho, viu? Me fazendo carinho. Dizendo que eu sou a coisa que você mais quer, me apoiando, fazendo tudo que eu quiser. Dizendo que a vida só é boa comigo a seu lado, que eu sou o lado forte e bom do seu viver. Chorando e lamentando por não ter me conhecido há mais tempo, me dizendo que daria um bilhão por esse momento, um bilhão por esse momento. Um bilhão por esse momento. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Quem eu sou o que devo fazer o que eu não fiz? Separei um pedaço de bolo só pra ela. Mas se ela não provar, isso é problema dela. Inventei na semana um domingo só pra ela. Se ela for trabalhar, isso é problema dela. 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 Tô cansado de andar por aí, curtindo o que não é. Preocupado em pintar na jogada que dá pé. Só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz. Quem eu sou o que devo fazer o que eu não fiz. Comprei roupa, sapato, sandália só pra ela. Mas se ela não usar, isso é problema dela. Aluguei uma roda gigante só pra ela. Mas se ela não rodar, isso é problema dela. Isso é problema dela. Isso é problema dela. Problema dela. Isso é problema só dela. Problema dela. Cuidado, cantor. Bala, 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 berrada. 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 Da biúda, mambochana, chupa com bucha embuchada. Tira o zembo da canela pra botar na panelada. Velha da bochecha, gorda, moça da bochecha enxada. Tira o zembo da, bala, 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 Nega, não desprezes o teu nego Não me deixa assim sozinho Do contrário, eu vou morrer de dor Nega, se tu não tens compaixão Olha, eu vou mandar fazer despacho Pra conseguir teu coração Não ponha a mão no meu violão No meu violão Se você pedir, eu dou um cigarro pra fumar E empresto, minha mulher, se você quiser sambar E se você quiser dinheiro, também posso me prestar Eu faço outro sacrifício pra poder me agradar Mas, por favor, não ponha a mão no meu violão No meu violão Já vai, já vai, meu bem, já vai Já vai, meu bem, já vai Já vai, meu bem, já vai Na ronda do birimbau Agitarei o carnaval Foi na ronda do birimbau Agitarei o carnaval Olha, bate com a mão que eu bato pro pé O samba virou candomblé Olha, bate com a mão que eu bato pro pé O samba virou candomblé Ê, 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 Virou Fã Dombé Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Não adianta por ti sair por aí, entrou na minha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer, pois não dá pé Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Curtição, onda por fora, patota toda, não te deu bola Eu sou o bom, pintou na turma, me namora Nem vem de espelho, que a pinta é cega, pois tem estimbalo que não me pega Tô esperando a decisão, sim ou não Não adianta por ti sair por aí, entrou na minha, sei que nunca vai sair Não adianta dizer que você não me quer, pois não dá pé Que curtição, onda por fora, patota toda, não te deu bola Eu sou o bom, pintou na turma, me namora A-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Barabarabá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Bararará, barabarabá, deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim Se sou educado duvidando a minha masculinidade Se sou delicado, pergunto se sou um homem de verdade Se estou sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer Se ganho dinheiro, vou todos dizer, não foi honestamente Se não ganho nada, eu sou vagabundo ou pouco inteligente No tempo sem saída, a gente fica sem saber onde fazer Uma coisa é certa, no meio de feras Uma fera, a gente tem o que ser Se sou educado duvidando a minha masculinidade Se sou delicado, pergunto se sou um homem de verdade Se estou sempre sozinho, dizem logo que eu não gosto de mulher Se tenho mil mulheres, a menina de família não me quer Se ganho dinheiro, vou todos dizer, não foi honestamente Se não ganho nada, eu sou vagabundo ou pouco inteligente Num tempo sem saída, a gente fica sem saber onde fazer Uma coisa é certa, no meio de feras Uma fera, a gente tem que ser Tchêê, tchê, oi-a-lá, oxa Tchêê, tchê, oi-a-lá, oxa Cavá! Tchê, tchê, oi-a-lá, oxa Tchê, tchê, oi-a-lá, oxa Passarinho estimado que me deu inspiração Dos meus tempos de criança Aguardei na lembrança esta recordação Tiei, tiei, oia lá, oxá 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 E representava pra mim carinho, amor e paixão Mas em grato do Tiei desprezou meu coração Tiei, tiei, oia lá, oxá 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 A estrela no céu corre e eu também quero correr A estrela atrás da lua, eu atrás do meu Tiei Tiei, tiei, oia lá, oxá Tiei, tiei, oia lá, oxá Tiei, tiei, oia lá, oxá Bem que vovó me dizia criança Olha lá, tome cuidado Oxá, esse seu passarinho está mal Acostumado Tiei, tiei, oia lá, oxá Tiei, tiei, oia lá, oxá Tiei, 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 oia lá, oxá Tiei, tiei, oia lá, oxá Passarinho estimado que me deu inspiração Dos meus tempos de criança Aguardei na lembrança esta recordação Tiei, 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 oia lá, oxá 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 Representava pra mim carinho, amor e paixão Mas em trato do Tiei, desprezou meu coração Tiei, tiei, oia lá, oxá 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 Amor, meu grande amor Vou colocar o mundo inteirinho A teus pés Amor, meu grande amor Vou confessar O sonho mais lindo é o que tu és Fiz dos meus sonhos realidade A minha felicidade Encontrei um amor sem ter fim Que te trouxe a mim, meu amor Meu grande amor Vou colocar O mundo inteirinho A teus pés Amor, meu grande amor Vou confessar O sonho mais lindo é o que tu és Fiz dos meus sonhos realidade A minha felicidade Encontrei um amor sem ter fim Que te trouxe a mim, meu amor Meu grande amor Meu grande amor Vou colocar O mundo inteirinho O mundo inteirinho O mundo inteirinho A teus pés Tamborinho Tamborinho avisou Cuidado, o violão respondeu Me espera, cavaquinho atacou Dobrado quando o apito chegou Já era Já era Veio surdo e bateu Tão forte Que a cuica gemeu De medo E o pandeiro dançou Que sorte Fazer samba Não é Brinquedo Todo mês de fevereiro Morena Carnaval te espera Querem te botar feitiço Morena Mas também pudera Se ele pega no teu corpo Vai ter gente enlouquecida Querendo entender A tua dança Querendo saber Da tua vida Querendo entender A tua dança Querendo saber Da tua vida Tamborinho avisou Cuidado, o violão respondeu Me espera, cavaquinho atacou Dobrado quando o apito chegou Já era Veio surdo e bateu Tão forte Tão forte Que a cuica gemeu De medo E o pandeiro dançou Que sorte Fazer samba Não é Brinquedo Todo mês de fevereiro Morena Carnaval te espera Querem te botar feitiço Morena Mas também pudera Se ele pega no teu corpo Vai ter gente enlouquecida Querendo entender A tua dança Querendo saber Da tua vida Querendo entender A tua dança Querendo saber Meu bem Loli Loli Pó 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 Tu és o meu amorzinho Pó Pó Se tu partires eu choro Pó Pó És tu quem mais eu adoro Meu doce e único amor Meu doce e único amor Te quero Te quero, eu te quero Com imenso amor Não me tortures assim Preciso que tu saibas que eu morrerei Se um dia te afastares de mim Meu bem Loli Pó 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 Tu és o meu amorzinho Pó Pó Se tu partires Eu choro Pó 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 Se tu partires eu choro Pó 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 Meu doce e único amor Pó 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 E gostei do meu amor